O Verbo se fez cair E entre nós ele habitou E vimos sua glória Como a glória do Senhor E ele como homem Sentiu tudo o que sinto Trocou minha tristeza Pelo seu paraíso Nele está a vida Nele está a paz Ele é o Messias Que em breve voltará Ele é fiel Para judeus e para gentios Este é Jesus O Deus de Israel Volta Jesus O templo está pronto O castiçal aceso Pro Deus de Israel Volta Volta Jesus O céu já está rasgado Volta Jesus Volta Jesus Volta Jesus Volta Jesus Volta Jesus Volta Jesus Amém